Rádio Consolata Juntos Somos Mais Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, paz e bem, aleluia, Jesus ressuscitou, Ele vive, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Celebramos no último domingo, 17 de abril, a Santa Páscoa, que é o acontecimento mais importante da história para os cristãos. Afinal, a Páscoa é o memorial da morte e ressurreição de Cristo. Celebramos a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição e a vida eterna, frutos que revelam o plano de salvação de Deus. Com um significado tão valoroso, a festa da ressurreição de Jesus Cristo não poderia ser comemorada em apenas um dia. Por essa razão, a igreja celebra até o domingo seguinte, neste caso, até o dia 24 de abril, a oitava de Páscoa, para que possamos viver e comemorar igualmente, a cada dia, a festa da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, todo período de oito dias é considerado como uma só celebração prolongada. É como se todos esses dias fossem o domingo de Páscoa. Estamos, então, no tempo que chamamos de Tempo Pascal, que é um período do tempo litúrgico que se inicia com a Vigília Pascal e segue até a Solemnidade de Pentecostes, comemorada em 2022, no dia 5 de junho, data em que festejaremos a vinda do Espírito Santo. Que Jesus ressuscitado, com quem caminhamos neste tempo pascal, habite em nós e em nossos lares, para que, iluminados por sua boa nova, sintamos os nossos corações arder, como em Emmaus, e assim possamos renovar nossa esperança e disposição para trabalharmos pela vida, com o Espírito justo e fraterno. Nossos votos de muita saúde para todos. Saúde que é o nosso bem mais precioso e é o desejo que nos une a bilhões de pessoas no mundo inteiro. Pessoas que rezam diariamente pelo fim da pandemia da Covid-19 e suas variantes. E também por todas as outras pandemias que afligem a humanidade, especialmente a guerra. Seguimos solidários aos que sofrem. Também rezamos por nosso Brasil e por todo o povo desta linda nação, que as datas cívicas celebradas neste mês, entre elas o Dia do Indígena, em 19 de abril, Tiradentes e a Fundação de Brasília, no dia 21, e a chegada dos portugueses ao Brasil, dia 22, sejam reconhecidas em sua importância e ressignificadas a partir das dificuldades que nosso povo enfrenta. Rezemos por nossos indígenas que seguem esquecidos. Rezemos por justiça, compaixão e ética em todas as esferas do poder, pelo respeito a todos os povos e pelo uso sustentável, consciente e empático da liberdade. Nosso Brasil vai superar todas as pandemias que o assolam. Com o nosso auxílio, se cada um de nós estender sua mão a alguém mais necessitado, a exemplo do Cristo ressuscitado, uma linda corrente do bem se fortalecerá. Nossa Pátria Mãe Gentil precisa mais do que nunca de seus filhos unidos e fortalecidos na fé. Outra data celebrada em abril, também no dia 22, é o Dia da Terra. Nossa prece é para que a ecologia integral se torne um novo paradigma da justiça, porque a natureza não é uma mera moldura da vida humana, como nos diz o Papa Francisco. Cuidemos do nosso planeta e de toda a criação, renovados pela esperança que brota do sepulcro vazio, pois Jesus ressuscitado caminha conosco. Que todos tenham uma semana abençoada sob a poderosa intercessão de Nossa Senhora Consolata e dos bem-aventurados Padre José Alamano e irmãs Irene Stéfani e Leonelis Gorbati. Amém! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Colégio e do Flávio, do Flávio, do Flávio, do Flávio, do Flávio e do Flávio. Qual é o seu futuro? Se inscreva no canal Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho Colégio Consolata